Oh, 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 oh Difereça entre ele e eu A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dor Minha pelada e na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na tua bunda Bora, legal, bora É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente O dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dor Minha pelada e na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca... Já vou baixo! É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E no seu corpo quente E no seu corpo quente Sucesso! Repertório novo! Banda Balanço Geral! Alô galera da RC Bem-vindas e mercearia Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Toda cachaça que você bebe Toda cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Tá voando tão mal Nessa superação digital E aí tá sorrindo Está te entendendo Estás dançando E tá me chorando E tá me chorando E aí tá sorrindo Estás te entendendo Estás dançando E tá me chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Não te vê, quem te dá like E não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Tá toando tão mal Nessa superação digital E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Repertório novo Fora, maninho E uma mozada E é sucesso, papai! Fernandes celulares! poczinado pro rapaz Parceiro moral Manda palma azul geral Hoje tem peça de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Eu já organizei minha galera, hoje a noite é sem inimigo Já preparei um príncipe, a parra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a palma, eu durmo só no meu colchão As canas bebem, descem até o chão E viram lindos, dançando com o rosinho Bota, sobe o poeirão Pra quejar da boa, vem, negou, não vai Hoje tem nessa liga Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota, choca, choca, va Isso aqui é tudo, balançando ao vivo, negão Repertório novo, hein? Legal, bem novo Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Depois no chão, vaqueiro, joga, joga, vai Eu já organizei minha galera, hoje a noite é sem ninguém Já preparei o frizz e a barra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota, cavalo selado Hoje tem a pau, eu durmo só no meu colchão As cantando, bebe, desce até o chão E vira o lindo, dançando o porrozinho Batendo o bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, vem, negão, não vai Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota, joga, vai, negão Manda balança no geral Néstor, papá Repertorio do Quando a balança joga ao vivo E é sucesso, papá Betão, celulares Alô, Beto, rapaz Parceiro moral Manda balança no geral Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Eu já organizei minha galera, hoje a noite é sem inimigo Já preparei, eu fiz a barra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota, cavalo selado Hoje nem a palma eu durmo só no meu colchão As canas bebem, descem até o chão E vira o livro, dançando o corrozinho Bota, bota, sobe o poeirão Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota, joga, joga Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Tem boi no chão, vaqueiro, joga, joga, joga Eu já organizei minha galera, hoje a noite é sem ninguém Já preparei, eu fiz a barra no meu caminhão O traje de vaqueiro, bota, cavalo selado Hoje tem a palma, eu durmo só no meu colchão As cantas bebem, descem até o chão E virulito, dançando porrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, vem, negou, não vai Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem peça de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota, joga, vai, negou Um abraço, um geral Nestor, o bocá Reverbore no bom Quando a bala joga ao vivo Isso é quando a bala joga ao vivo Quem disse que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo O corpo pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança Com as mulheres do interior Elas somos melhor Com essa divaca errada Perder a casa e deixamos de amor São as mulheres do interior Paredão no calo Sem pistura Nós estamos show São as mulheres do interior Com essa divaca errada Perder a casa e deixamos de amor São as mulheres do interior Paredão no calo Sem pistura Nós estamos show São as mulheres do interior Esse é o reperto A mais atualizado Do sul do Piauí baixo É Quem disse que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo O corpo pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança Porro Quem disse que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo O corpo pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança Porro Com essa divaca errada Bebeca e ainda chama de amor São as mulheres do interior Paredão no calo Sem pistura Nós estamos show São as mulheres do interior Bora balançar meu patrão de céu vivo Tanta balanço Gabriel voto E Gabriel gás Vamos juntos Eita Sucesso mais gostoso Reverbão no Você Podia ter Caprichado Bem menos Num beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Plantar Blanta balançar Posia ter falado não Mal em vez de aceito Talvez a história da gente não dá pra pitar O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e tudo que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Seu amigo Paulão, de Lagoa do Mato, tamo junto e misturado meu parceiro. É sucesso total. Você podia ter caprichado bem menos num beijo, devia ter pegado leve na hora de amar. O dia que eu falo não, ao invés de aceito, talvez a história da gente não tá bom lidar. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, tem a calma morena. Se na balada eu zerar, não é cafeína, é culpa da morena. Tá espalhando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, tu é quem paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Mas pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, me desculpa. Olha como eu tô preocupado. Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado. Tá espalhando pra geral, por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, tu é quem paga meu boleto, ué. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Mas pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, me desculpa. Olha como eu tô preocupado. Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, me desculpa. Olha como eu tô preocupado. Vem com o piseiro do debochado. Vem com o piseiro do debochado. PANDA BALANÇO GERAL Isso é sucesso, nega. PANDA BALANÇO GERAL A pinçadinha apaixonada. O choro ainda tá grudado no meu pensamento. Eu não consigo te tirar da mente em nenhum momento. Se o carinho e seu jeito debochado, não me saem da mente. Sem você na minha vida não passo de inconsequente. Então vem cá, vem pra debaixo do meu edredor. É garantida a nossa música e aquela luz neon. Morena, vem cá. Baby, vem me amar. Tô com saudade do teu beijo e da nossa preliminar. Morena, vem cá. Baby, vem me amar. Tô com saudade do seu beijo e da nossa preliminar. Bora, maninho! Sucesso não é gostoso de estourar. É ao vivo. Montade de dançar forró. Deus te abençoe. O choro ainda tá grudado no meu pensamento. Eu não consigo te tirar da mente em nenhum momento. O seu carinho e seu carinho e seu jeito negro não me saem da mente. E sem você na minha vida não passo de inconsequente. Então vem cá, vem pra debaixo do meu edredor. É garantida a nossa música e aquela luz neon. Tô com saudade do meu edredor. Tô com saudade do seu beijo e da nossa preliminar. Oh, morena, vem cá. Oh, baby, vem me amar. Tô com saudade do teu beijo e da nossa preliminar. Oh, morena, vem cá. Oh, morena, vem cá. Oh, morena, vem cá. Tô com saudade do teu beijo e da nossa preliminar. Oh, morena, vem cá. A trend tá lançada, vou fazer o desafio. A trend tá lançada, vou fazer o desafio. Bunda hipnotizada, compassinho do relógio. Bunda hipnotizada, compassinho do relógio. Sucesso, papai. Abaixa o shortinho. Toma, toma. Faz devagarinho. Toma, toma. Abaixa o shortinho. Toma, toma. Toma. Vai devagarinho. Toma, toma, toma. E no paredão tá batendo no tic-toc também. Acompanha o reloginho com bumbum e neném. No tic-toc batendo no paredão tá também. Acompanha o reloginho. Negão, reloginho, reloginho. Abaixa o shortinho. Toma, toma, toma. Faz devagarinho. Toma, toma. E toma. E abaixa o shortinho. Toma, toma, toma. Vai devagarinho. Toma, toma. Bora, maninho. Meu parceiro Gil de Mardesign. Tamo junto e mistura. Vai, meu filho. Manda balanço. Girão. A trend tá lançada, vou fazer o desafio. A trend tá lançada, vou fazer o desafio. Bunda hipnotizada no passinho do reloginho. Bunda hipnotizada no passinho do reloginho. Abaixa o shortinho. Abaixa o shortinho. Toma, toma. Vai devagarinho. Toma, toma. E toma. Abaixa o shortinho. Toma, toma. Toma. Vai devagarinho. Toma, e toma. E toma. E no paredão tá pra dentro, no tic-toc também Acompanha o reloginho com bomboma e neném No tic-toc pra dentro, no paredão tá também Acompanha o reloginho Negão, reloginho, reloginho Tira o pé do chão Abaixa o sortinho Toma, toma, vai devagarinho E abaixa o sortinho Toma, toma, toma E vai devagarinho Toma, toma, toma E abaixa o sortinho Toma, toma E vai devagarinho Chama legal E é sucesso novo, papai Quando a balança será ao vivo Repertório atualizado, hein É sucesso total Esse tempo de correr atrás Já passou Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Vamos ver essa boquinha Outra boquinha Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coração Se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Banda balanço geral Sucesso no... Isso aqui é banda balanço geral Isso aqui é banda balanço geral Me apaixonar Perdi em minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te atiçar Devia mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quando eu vi Foi lobby Me entreguei No lobby Quero ser Seu lobby Quero ter você Até amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Ô 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 Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quando eu vi, foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Sucesso vai gostoso e estourado, hein? Silvano Grita Banda Balanjana ao vivo